Hello Unicross and Uniforms E gente, eu estou muito animada para esse vídeo Porque hoje é a atualização do P.C.A.T.S. BAM! Então gente, eu sou a missão de soltar muito legal Porque é de pets e eu amo pets Ai, que 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 é muito fofo Então vamos lá para o centro Porque já deve ter algumas coisas lá, né? Então vamos lá? Vem comigo Vem clean Que que é isso? Um carrossel? Olha que legal, já tem um monte de balões de pets Então gente, eu já estou muito animada Porque é de atualização de pets Muito legal, né gente? Então vamos aqui, ó Olha que legal, as patas Vamos seguir? Segue, segue as patinhas, as pegadinhas Ai, que legal, é para seguir mesmo? Uhum Vamos tirar aí esses pets gigantes Já, já a gente vai olhar São tipo carrossel? Não sei, eu acho que não Primeiro vamos olhar o meio Porque eu acho que... Mas segue as patinhas Calma, por... Ah não, estava levando ao meio, ó É, né? Uhum Ah, entendi Ó, então vamos aqui para frente Vamos ler... Ah, de cachorrinho É Boas vindas ao pet festival Esse é um momento especial para festejamos A amizade que temos com os nossos pets Divirta-se na pista de parkour Tirando fotos nos murais com seus pets, amigos e muito mais Uhum Ah, você pode perceber alguma surpresa por aí Que pode ser essa patinha aqui Aham Mas vou deixar você descobrir o que é Bom evento, divirta-se muito Então, mamãe Essa patinha aqui na suspeita Pode ser uma... Pode ser uma dica Eu acho que são as patinhas que a gente tem que seguir, Valentina Vamos lá Ó, já vamos perceber Que aqui, ó É um cachorrinho E a gente que fofinho Então, vamos seguir as patinhas que ainda tem mais, ó Sim, as patinhas Uh, olha que coisa linda no chão a patinha Uma pegada É uma pegada A gente tem que clicar Eu acho Vamos ver o que vai aparecer na tela A primeira... Ai, tem que achar 10 patinhas Sim Tá ligue Tem aqui, ó É Vamos aqui, né Clicamos Vamos ver se não tem em volta, né, antes Sim É, eu acho que não tem Depois a gente olha melhor Vamos entrar no pet shop Pra quê? Na verdade, também aí Olha aqui as patinhas Uh, que coisinhas de fofinho Olha, gente Tem novos pets, mas depois a gente vê os novos Né, gente? Sim Vamos aqui, então, para fora Vamos procurar As pegadas As pegadas Mas eu acho que também tem Olha Calma, calma Calma que a gente já pegou Essa aqui, ó Tá amarelo Então, mamãe Eu vi também, Natália Ai, olha aqui, ó Lê agora Vamos lá, lê agora Ó, gente Então, a gente tem que acordar Pets que estão dormindo Hum Então, vamos lá receber 200 reais Hum Não, tá chique você Vamos aqui De aqui já tem Olha isso, que legal Ó Que legal Acordou É 22 E esses pets E esses pets de quem é Que tá no chão Assim Eu acho que é só do jogo mesmo Ah, tá sozinha, abandonado Eu também queria Vamos aqui para trás do robôzão Porque eu sempre tenho alguma coisa Tem um pet Ou uma patinha também E tem uma patinha Ó, tem um pet dormindo Vamos lá A gente tem que acordar Ó, despertador Bota, vai Aqui o outro filho Esse aqui é o meu É o filho Então, mamãe Vamos aqui conversar com esses pets aqui Porque eu vi que tem um ícone para conversar, né Mas antes, gente Vamos só olhar aqui atrás, ó Desse daqui, ó Pode ser alguma patinha Ah, tem uma patinha Ai, pet do Que coisa fofinha É muito bom Não vou no tempo Leva para casa, não Vamos aqui conversar É uma vaca, Valentina Vamos aqui conversar Porque ele está falando aqui, ó Vai Ó Encantador de pets Com bastante água e comida e banho Seu pet vai evoluir Não esqueça de colocá-lo para dormir E dar muito carinho sempre que ele pedir Vamos ver aqui se tem um unicórnio dormindo Vem, imagina Tem Não acredito Acertou Acertei, né Vai, acorda aí Que coisa linda Que coisa fofa Mamãe, eu estou achando o negócio Eu acho que tem muitos pets dorminhocos Muitos pets dorminhocos E bichinho estão tudo na rua Tem outro aqui, ó Tem outro É um touro É um tourinho Que lindo Ai, meu Deus Olha que massa Que legal É um parkour É um parkour É o que eu estou fazendo sem querer Eu nem tinha visto Ó Tá certo Que massa, Valentina Tá certo Que massa Que massa Que divertido assim no parkour Olha, Valentina Uau Que legal E pula Uau, passa por dentro Pula Sim Uuuu Eu quero ver se você consegue dar o like Você ganhou Eu quero ver se você consegue dar o like e dar a Valentina Tem um tempo Olha aqui, ó Vai, filha Tem um tempinho que eu estou demorando pra fazer Pula na patinha Na patinha Pra dar o pulão Uuuu Uuuu Passa por dentro Tem que passar por dentro Isso Dá o like antes de pular no próximo Já Like Vai, vai, vai Vai, vai Uuuu Chega Olha aqui Eu amei Eu amei Figurinha desbloqueada, filho Pessoal, vai lá também no nosso canal Olha aqui Marquinhos e Hernania Pontes, hein É, Marquinhos Muito massa É bons os dias lá Vamos conversar com essa pantera negra aqui, ó Linda ela, né Ai, o parkour é muito legal Fifi Lulu Dê um nome incrível E único para seu pet no Pet App E escolha bem Porque será o nome para sempre Uuuu Mamãe, eu acho que que nem um unicórnio Vai ter uma panterinha negra atrás Tu acha? Oh Eu acho Eu acho que tem todos esses pets Tem um filhotinho É, é Então vamos lá Não precisa mais ler nada Ah, tem um elefante Olha, Valentina Que coisa linda Linda A rosa É rosinha Será que na praia tem algum? Da água Vamos ver aqui Eu acho que não Oh, mas tem uma ali, ó Atrás da raposinha Tem? Tem ali, ó Tô bonitinho Ah, é mesmo? Vamos lá Vamos lá Olha os novos emojis, gente Aqui tem esse tubarão Um cachorrinho E um unicórnio Ah, que fofinho Que fofinho Vai, filha Olha que fofinho Oh, panterinha Qual é a coisa fofa? É a raposa É a raposa Mas terá aquela negra, né? Aquela pretona, né? Bonitona Então, vamos ver aqui atrás Isso aí, ok? Uau Tem aqui Eu vou pegar aqui Ah, tem um Tá, 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 tá 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 Nossa, já parou Parou Nossa, já pegou Nove espécie de dons Só um, né, filha? Não É 22 Ah, é 22 Será que era 10? Olha, que legal O que é isso? Tá dançando? Tá dançando Vamos pegar esses aqui também, ó Gente Ah, tô dançando Olha, que fofinho Vamos ir pegando Cadê as pegadas? Tem mais não? Hum É Que isso Que isso, gente? Gente, então Eu acho que vai ter alguma coisa Em cima do pet shop Eu só acho Eu não tenho certeza Que eu não Só acho Eu não tenho certeza Vamos subir, né? Uhum Eu amo essa minha roupa Porque daí a gente pode Procurar as coisas Você vê direito Tem Então, menina Que alto, né? Não Não teve nada O que é isso? Me disse Se eu Psinou O que é? Mas a pegada ficou Tu viu? Hum, ela fica Ah, por causa da minha armadura É Vamos aqui atrás Desse negócio aqui Porque sempre tem alguma coisa Eu acho Não foi atrás não E ainda não Será? Tem um Ah Não tem nenhum Calma, bebê Vai brincar Vamos só mais uma vez No parkour Porque é muito legal Ficou legal, não foi? Ah, mãe Calma Antes eu Vamos ver se tem Nada aqui, ó Tem nem nada? Nada aqui, ó É mesmo? Nem olho lá, né? Vem direto pra cá, não foi? Não, mas é porque Tem um pato dormindo ali em cima É mesmo Deixa o doião Ah, que fofinho Calma, bebê Não tem nada aqui, não? Do lado? Não do outro? Não Ok Vamos Ver Vamos fazer mais um parkourzinho Agora vamos pegar o super pulo Já tem pulo Já pulou muito alto, mulher É por causa que A minha armadura, né? Mas eu quero pegar o super pulo Porque deve ser Vamos aqui, ó Peguei Vamos ver aqui Tomei Ai, não Tá pronto Tomei Pulei Vai, vai, vai Aham É muito forte, né? E Aham E Aham Pega Ah Caiu, Valentina Eu caí Calma, calma, calma Calma, calma Vamos de novo Vamos de novo E vamos E vamos Vamos atratar Vamos ver se dá pra Você não precisa de pulo, não Se você pulo vai atrapalhar Que é pulo demais Ah, não Conta Calma Tem que começar Vem daqui, né? É mesmo, né? Do zero Toim Ó Toim Toim Ó Toim Ah, é a partir dali Que começa a contar Calma Vamos aqui, ó Uou Eu quero pular Eu fico tão nervosa Isso aí eu caio logo Sério? Não Mas é fácil Não é É legal Não é Legal é, mas eu não consigo E também fácil Não, fácil não é É fácil Ai, calma Calma Tô com medo de Cari 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 Uh Agora é um tourão É um touro Sabe aquele brinquedo Do lado do touro? Eu nunca brinquei Eu quero brincar um dia Ele subiu em cima Tu já brincou Tu era pequena Tu não lembra Ah Já subi No touro E caiu Valentina Não era? Chegou Aqui, ó Tchum Cofetis e confetis Ah, tem outro parco Ah, não É o mesmo É o mesmo Começa tudo de novo Tá de novo, é? Viciado em parco Valentina Ela gosta Ai, gente Foi isso, né, filha? Atualização Foi isso Então, gente Por enquanto Eu tô amando E sempre vou amando Por enquanto Eu tô amando Por enquanto Foi nesse O vídeo de hoje, né? É, porque vai ter mais atualizações Com certeza Porque o PCC é o máximo Né, gente? Então vamos a terminar E dá muito Unilike pra valer Unilike pra valer Unilike pra valer E que o papai do céu Te abençoe Visita o nosso canal Pesquisa lá O editor reclaca aí A imagem É sim É só clicar aqui Beijo